Fala galera, sejam bem-vindos ao maior canal de análise aqui da internet. Hoje tá muito frio, bora de cafezinho? Pra poder escandar, porque esse São Paulo aqui tá complicado. Mas galera, já que a gente é o maior canal de análise aqui do YouTube, você é que vai me ajudar aqui a construir mais um canal de sucesso, beleza? Então já deixa aí nos comentários quem você quer ver, que a gente analisa aqui o seu canal preferido, o seu YouTuber preferido, eu vou fazer esse vídeo pra você, beleza? E hoje, o que a gente vai analisar? Mada e Bica, indicação de um dos nossos seguidores. Mada e Bica, hoje a gente vai analisar. Então o que eu peço pra você? Deixe nos comentários quem você quer que a gente analise aí o canal. Tô até gaguejando porque tá muito frio. Se inscreva aí no canal, ative todas as notificações e principalmente deixe seu like pra ajudar a gente. Eu vou deixar outros canais que eu tenho aqui. Vai lá, se inscreve lá, me ajuda também, porque lá eu também faço análises, tá bom? Então sem mais enrolação, sem mais blá blá blá, sem vinheta, porque eu odeio vinheta. Vamos direto ao vídeo aqui, analisar Mada e Bica. Mada e Bica tem 3,79 milhões de inscritos e 2,3 mil vídeos. O vídeo mais assistido deles tem 2,3 milhões de visualizações postado há 3 anos. O segundo, 1,7 milhões de visualizações postado há 3 anos. O terceiro, 1,6 milhões de visualizações postado há 3 anos. O quarto, 1,4 milhões também postado há 3 anos. Mas o que importa pra gente é as estatísticas. Mada e Bica, eles têm 2.361 vídeos postados, 3,079 milhões de inscritos, mais de 1,4 bilhão de visualizações. O canal foi registrado no Brasil. O tipo de canal aqui é travel, né? Viagem. E foi criado em 2019. Vamos dar uma olhada aqui embaixo? Aqui embaixo tem alguns deles, tantos de inscritos quanto em dinheiro dia a dia, né? Nos últimos 30 dias. Mas vamos subir aqui. Nos últimos 30 dias, eles ganharam uma média de 80 mil novos seguidores e foi em queda de 11%. Eles ganham uma média de 7,6 mil dólares. Já chegava a 121 dólares. E aqui, se você olhar as visualizações mês a mês, 4.900.000, 5.000.000. Aí eles têm aqui 12.000.000, 13.300.000, 11.000.000. Aqui tem 14.542.000. E aí, aqui tem mais algumas visualizações e só casa de milhões, né? Mas o que importa pra gente aqui é o azulzinho, ó. 30.258.000. Teve uma queda de 4,8%. Vou pegar esse valor aqui e jogar lá na calculadora, ó. 30.258.000. Pronto. Agora, galera, o que que eu vou fazer? Eu vou explicar pra você como o YouTube gera receita, né? Como ele ganha dinheiro pra engrenagem aí funcionar e como ele paga o criador de conteúdo, como ele paga a gente. Então, vamos lá. Pra o YouTube gerar receita, tem dois métodos, basicamente. Que é o YouTube Premium, que é o Pago. E o YouTube, aquele que você assiste anúncios, que é o Não Pago. Por você, mas alguém tem que pagar, né? Óbvio. Então, o que acontece? A gente vai falar sobre o YouTube que não é pago, sobre o YouTube das propagandas. Então, o YouTube libera espaços ali nos vídeos dos criadores de conteúdo que ele tem em parceria pra gerar ali as propagandas e isso gera receita. E ele vende um pacotinho de mil pro anunciante ali, né? O CPM, que é o custo por mim, é o quanto ele cobra de quem quer anunciar dentro da plataforma. E aí, o que ele faz? Ele fica com 45% desse valor e paga o criador de conteúdo, 55% desse valor. Que é chamado de RPM. Que é... O RPM é a receita por mil. Beleza? Então, é quanto o criador de conteúdo ganha em cima de mil propagandas que rola no conteúdo dele ali. Então, como é que isso funciona? Aqui, eu vou falar pra você de uma forma mais prática. O RPM de um canal grande desse fica entre 80 centavos de dólar e 1 dólar e 20. Fica nessa base aí, certo? A gente coloca um dólar aqui pra ficar mais fácil. Aí, agora, eu vou ir pra calculadora, vou dividir por mil, certo? O RPM é um, então não tem sentido a gente multiplicar aqui por um. Então, eu vou pular pra ver quanto dá o dólar hoje. Vamos lá. Dividido por mil. 30.258. Agora, eu vou contar o dólar hoje. O dólar hoje tá 5,48. Aí, a gente vem aqui e multiplica por 5,48. Deu 165.813. Porém, tem os impostos. Quando o YouTube paga o criador de conteúdo, tem os impostos que vêm já descontados, não tem o que fazer. Porém, chegando no Brasil, a mesma coisa. Tem imposto também. Juntando os impostos de lá, os impostos daqui, dá mais ou menos 35%. Vamos colocar aqui, ó. 35%. Deu 107.778. Então, é um excelente valor, não tem o que falar. Mas, lembrando que 100% do valor que o canal recebe é só o dono do canal ou quem administra o canal pra eles é, quem sabe, 100%. E lembrando também que esse canal tem muitos shorts, tem muitos vídeos curtinhos. E aqui no site que a gente analisa, eles contabilizam tudo, tá? Os shorts tem um valor de RPM um pouco diferente dos vídeos, tá? Mas 100% do valor, só o criador ali do canal, o dono do canal ou quem administra o canal é quem sabe. Certo? Então, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Deixar aqui nos comentários quem você quer ver aqui, que eu vou fazer o seu vídeo, tá bom? E dá um pulinho lá na descrição dos meus outros canais. Se inscreve lá, me ajuda também. Beleza? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!